Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal Pedras e Achados. E hoje, a pedido de muitas pessoas, vamos falar sobre meteoritos. Hoje nós vamos falar o que são, como são formados, as características, como identificar um meteorito. Vamos falar também de alguns casos mais famosos de ocorrências aqui no Brasil e por que essas pedras podem valer milhões. Então, fica ligado aí em todo o vídeo que a gente vai falar sobre esses assuntos. Então, o que é? O que são os meteoritos, na verdade, né? Os meteoritos são fragmentos de corpos sólidos do Universo e do Sistema Solar que viajaram pelo espaço sideral por milhões e milhões de anos antes de caírem aqui na Terra. Eles podem ser fragmentos de asteroides, de planetas, podendo vir até mesmo da Lua ou de Marte. Os meteoritos são formados a partir da decomposição do núcleo de um cometa ou da colisão entre corpos celestes, gerando vários fragmentos. Mas a grande maioria deles vem do cinturão de asteroides, que é um cinturão com várias rochas que ficam flutuando entre Marte e Júpiter. Apesar de essa ser a principal fonte dos meteoritos, análises químicas mostram que alguns deles podem ter vindo de outros lugares distantes das galáxias. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal para ter mais curiosidades como esta. E se você gostar dos conteúdos, não deixe de dar o seu joinha, valeu? Então, como reconhecer os meteoritos? Caso você encontre uma pedra, queira saber como reconhecer, como identificar se essa pedra é um meteorito ou não. Então, quando pensamos em meteorito, logo vem na nossa mente uma pedra pesada, escura. Porém, os meteoritos se classificam em três tipos. Os meteoritos de rocha, os meteoritos de ferro e os mistos, que tem ferro e rocha. Sendo estes, desses três, esse último, o de ferro, o mais fácil de ser encontrado. Porque eles são diferentes das outras pedras terrestres. E são bem mais pesados do que a maioria das pedras. Cerca de três vezes mais pesadas que uma pedra comum. E por dentro deles, eles são muito semelhantes ao aço, a um metal muito diferente de outros meteoritos. Então, as principais características dos meteoritos. é... Ao você encontrar o meteorito, né? Ele contém depressões e sulcos, chamado de regmaglitos, que são esses sulcos, esses aspectos parecendo bolhas na pedra. Apresenta uma fina camada preta por fora, que é a crosta de fusão, que é a parte que se queimou na entrada da rocha na atmosfera terrestre. E por dentro, ele geralmente é mais claro e tem uma cor de aço, uma cor metálica mesmo, como se fosse um pedaço de metal. Os meteoritos também não possuem forma definida. Eles não possuem forma definida. Até mesmo porque, antes de entrar na atmosfera terrestre, sofrem grandes alterações de formato devido às colisões cósmicas, etc. E depois, quando penetram na atmosfera, sofrem efeitos da queima e geralmente se fragmentam. Por isso, meteoritos geralmente não são fininhos, nem compridos, nem redondinhos e nem polidos por fora, e raramente apresentam formatos aerodinâmicos. Um detalhe, que é por conterem muito ferro, em geral os meteoritos são atraídos por imã. Ou seja, se você encontrou uma rocha que é atraída por imã, significa que pode se tratar de um meteorito. Mas muita atenção, só esse fato isolado não quer dizer que sua pedra seja um meteorito, já que existem várias pedras na Terra mesmo, pedras terrestres, que também são atraídas por imã, como a magnetita, por exemplo. Mas ser atraído por imã é um indício, é um dos indícios que sua pedra pode se tratar de um meteorito. Para ajudar na identificação de meteoritos, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo em 2018, estão disponibilizando esse fluxograma para ajudar na identificação de meteoritos. Você pode ler e seguir o passo a passo, e tem os dados também para enviar uma amostra para eles analisarem lá, para confirmar a identificação, se se trata de um meteorito ou não. Aí tem todo o passo a passo, como deve ser feito, como deve ser retirado a amostra para enviar para eles lá. Eu vou deixar o link desse fluxograma aí na descrição do vídeo, que é direto lá do Museu do Rio de Janeiro. Então você dá uma olhada lá depois, clica lá no link e vê o fluxograma lá direitinho, passo a passo, como você faz para identificar se sua pedra é um meteorito ou não. Agora vamos falar um pouco de algumas pedras que caíram aqui no Brasil, no caso alguns meteoritos que caíram aqui no Brasil. No caso, até em agosto de 2017 foram encontrados e registrados 83 meteoritos no Brasil, isso no caso os registrados, sendo que o maior deles é o Bedengó, que inclusive está nesse Museu do Rio de Janeiro. Ele possui 5,36 toneladas e mede 2,2 metros de comprimento. Ele foi encontrado no século XVIII num povoado na cidade baiana de Monte Santo, que é próximo aqui da gente. O segundo maior meteorito brasileiro, com cerca de 2,5 toneladas, foi encontrado no interior de Goiás. O fazendeiro Elibraz de Oliveira encontrou a rocha na propriedade da família, mas pensou que se tratasse de manganês. Durante anos a peça foi ignorada pelos proprietários, até que em novembro de 2008 uma amostra do objeto foi enviada para análise e uma pesquisadora, Maria Elizabeth, constatou ser um meteorito caído talvez cerca de centenas de anos atrás. Outro detalhe interessante é que atualmente, em agosto agora deste ano, 2020, houve a queda de meteoritos no sertão de Pernambuco, na região do município de Santa Filomena, que levou a população a uma verdadeira caçada por meteoritos. Alguns deles chegaram a 35 cm de tamanho, o que é bem raro. Esses meteoros eram do tipo rochosos e podem valer até 100 mil reais por pedra. Eu vou deixar o link dessa matéria do G1, lá da cidade de Santa Filomena, aqui na descrição também. Então você dá uma conferida na matéria completa, falando desse caso recente de queda de meteoro, e dessa busca da população que mobilizou toda a cidade na busca dessas tão sonhadas pedras, o tão sonhado dinheiro que vem do céu. Então gente, por que essa pedra pode valer milhões? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Por que os meteoritos podem valer milhões? São verdadeiros testemunhos dos processos iniciais de formação do Sistema Solar e do Universo também, podendo fornecer informações preciosas para os cientistas sobre a origem e a evolução do Universo. Essas relíquias que não se modificaram, ou seja, mantiveram seu estado de formação desde a época da formação do Sistema Solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. A maioria dos meteoros, pesam cerca de 10 gramas, são geralmente do tamanho de um grão de feijão, ou seja, bem pequenininhos, ou ainda menores do que isso. E geralmente são incinerados a entrar na atmosfera, devido a alta velocidade que eles chegam, formando as famosas estrelas cadentes. Ou seja, aquela estrela cadente que você vê, de vez em quando, quando olha no céu, é na verdade um pequeno meteorito que passou ali. E aí quando ele se incinera, a queima dele devido a alta velocidade faz com que passe aquele trio branco no céu, aquele traço que ele deixa, ali foi um pequeno meteorito que acabou de chegar na atmosfera terrestre. Então a queda de pedras maiores, possíveis de serem encontradas, é mais rara, e tem um altíssimo valor científico, sendo uma arte altamente procurada por museus e por colecionadores, que estão dispostos a pagar um alto valor para ter uma pecinha dessa na coleção. Então pessoal, será que tem algum meteorito aí na sua região? Já parou para pensar nisso? Então agora preste bastante atenção em cada pedrinha que você encontra por aí, dá uma analisada direito nela que pode se tratar de um meteorito, né? Tanto caindo recentemente, quanto a milhões de anos que pode ter caído e estar lá na terra, esperando só ser encontrado. Então pessoal, deixa aí nos comentários se você já achou alguma pedra estranha, que ficou com alguma dúvida do que poderia ser. Comenta aí também se você ficou com alguma dúvida em relação a qualquer assunto desse tema que a gente falou aqui. A gente vai poder estar tirando as dúvidas de vocês, na maneira que a gente sabe também. Então é isso pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente nesse vídeo. Valeu e até mais!